Aqui, meu irmão, venha ver aqui Estava aqui duvidando, né? Eu prometi, galera, é um presente para esse fila da puta aqui Mas o homem tem palavra, viu? E ele duvidando, ah, não sai não, ah, eu não sei o que, e não sei o que, e bebê, bebê, está aqui, porra Está aqui, oh, 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 meu primo Opa Tu filma aqui para nós, por favor Agora, na hora Rapaz, esses bichos lindos, não é, Jato? Galera, é o seguinte, tem mais ou menos uns seis meses Que eu prometi um casal de emo para esse figura Boa noite, mano E... Boa noite E aí, bebê, bom dia para você também E aí, bebê, como é que está? E aí, bebê, as coisas boas Para o filé, né? Cadê o cavalo? O cavalo, eu venho e deixo outro dia Eu já venho e deixo outro dia? Aí tu, vem buscar o Zemun Foi porque eu vim buscar o Zemun, mas não se preocupa não Ah, porque você não vai levar um, sabe por quê? Porque o negócio foi combinado assim, para você vir Para levar o Zemun no reboque E trazer o cavalo Aí você sabe, vim buscar o Zemun, mas não soube trazer o cavalo Mas, homem, é porque eu não arrumei nenhum reboque Hã? Mas não tem nenhum reboque Não tem? Tem Não, Tiringa, calma, deixa eu explicar, calma Vai devagar Eu dei um casal de Emu para ele, tem mais ou menos uns seis meses Sim Ele, por um acaso, e, oh Nós não gostamos de mentira aqui não A conversa entra, fala a verdade, o que está acontecendo? Pode falar, pode falar a verdade A gente rindo sem arola, a gente ficou vaqueada ontem E o pneu do homem estourou aqui, eu liguei para a Charles, ele estava dormindo Aí eu aproveitei e vou levar os bichos Sim, aí, está com seis meses que tu prometeu É E está com mais de um ano que ele me prometeu o cavalo Aí ele veio buscar, com seis meses ele veio buscar o Zemun e com um ano ele não trouxe o cavalo Mas, homem, é porque os cavalos são tudo bravos Eu quero é bravo mesmo, porque é para amassar Porque eu amassi o meu jeito Mas você sabe amassar o cavalo? Eu não estou, você não se incomoda não Depois que você vem aqui e vê, se você não tiver amassi, pronto Eu não quero o cavalo Oh, Tiringa, agora espera aí, eu vou interferir nessa conversa Além do caba dar, tem que arreganhar? Não, arreganhar não Se ele vinha buscar, foi o combinado assim Você não vai buscar o Zemun, eu vou Então vem no reboque, traz o cavalo e leva o Zemun, porque ele dizia tranquilo, não ia em gaiola, não ia tranquilo Aí então faz o seguinte O ôndibus já estourou um pneu uma vez Nessa viagem Pois Pode acontecer novamente esses bichos ficarem atuando Então você deixa eles aí, leva o ôndibus, pega um reboque lá Joga num carro e vem buscar, porque aí você leva tranquilo, porque aí já vem sem medo Já já, como é que vamos fazer? Não, não está certo assim não Olha Tiringa, eu dei e está dado E é? E me diga? O Zemun viu, cuidado aí Sim O Zemun eu dei e está dado E você me deu caldo Não se preocupe não, porque eu vou fazer um negócio bom com você, cara Não, não, não fala não Se prometeu está falando Não diga não Então você fica atrapalhando Ei, ei, não fala não Não, não está Deixa o homem dele Eu digo, eu digo Diga essa porra logo, porque aí vai ficar Eu não dei essa Homem Mora Olha só, vem para cá Diga essa porra Não, só o que é Não, é sério Não prometo não Tome Eu conheço Eu ia falar um negócio com ele No lugar de eu dar esse carvalho a você, eu trazer um jumento Eu quero peste de jumento Mas se o jumento serve aqui, você vai botar água de caramba Eu vou botar água de caramba Eu vou botar água de caramba Para encher isso aí Porque a água tem aqui na porta de caramba, está vendo? Mas o jumento não é bom não Eu quero pôr bônca de jumento, então é bom jumento aí tem uma folha Eu quero cavalo se for de raça Não, mas eu não sei para que ele quer cavalo Como é que fala quando não bota a cela? Vai andar o que? No, 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 no... No osso, no osso E eu... Vem olhar aqui, vem Eu vou tirar a bolsa para valer Tem sal, né? Desde o ano que você prometeu cavalo, eu estou com um jumento aqui Fala que a cela não presta não Eu vi os filhos, eu não vou... Eu vou pegar o carro lá, eu não vou pegar o carro lá Mas quer dizer que você ia deixar o carro aqui no carro? Eu ia passear O que é que o pensão? Vem aqui Mais homem Mais homem? Não, olha Essa cela não é boa não Não, não é boa? É não Por que não? Muito pequeno Não, eu só peguei e eu quero cela dentro daqui Não, meu irmão E o que é ser um chucaio? Para que é chicago? Para de garupa, aí eu coloquei o vaquejado E você já correu o vaquejado? Eu? Eu já corri até o satanás Tu correu o que? Até o satanás eu aconhei atrás dele Ele bota aqui para que ele não fique batendo, ó Agora eu estou vendo um detalhe na cela dele, Thiago Que está... Está chamando a atenção Ah Ele... Passou cedo de carneiro na cela toda e nos arreio Olha, o bichinho já está... Briando Para não pegar a poeira Oxe Mas você já correu o vaquejado, não é? Eu já corri o vaquejado Eu fui testado Tu correu o vaquejado? Eu mais agora lasco Ei... Tu correu o vaquejado? Eu não estou dizendo não Você correu o vaquejado há muitos anos Espera aí... Tu correu o vaquejado? Eu correu o vaquejado, porra Tu correu O Zemur quer uma ilha, ó Tu correu, tu correu Vai, 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 vai Não, você estava louco Como é que vai, vai Deixa esse negócio aí e vai embora Deixa esse negócio aí E vem buscar ele no reboque Só dar certo e não reboque Os Zemur? Sim Eles vão tranquilo Eles vão dentro do ônibus Não, que porra de ônibus No ar condicionado Ah, ônibus 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 O ônibus já estourou para tocar um pneu Hã? Aí para tocar outro de novo aí Eles vão ficar... vão morrer sufocados Não só quer... desça não Olha, essa cela eu estou vendo Está certo e para o jumento Não tem perte de jumento Essa cela do jumento Deixa eu pegar essa cela no rio do jumento Eu mato jumento É Não, aí eu saio Eu mato ele Por que? Por que eu não quero E essa cela vem de onde? Essa cela aí é herança de vovô Vovô morreu, deixou para papai Papai deixou para mim E tu vai deixar para mim? Pronto Se eu morrer morrendo aqui na praça ele é sua O que eu tiver é Eu não quero herder ele Não tem herder ele não Eu herder ele é... É, mas se você morrer também Agora aí está Agora deixa eu falar agora para tu Então nesse caso Vovô morreu Deixou para o herdeiro dele Que era teu pai Foi Papai morreu e deixou para o herdeiro dele Que era tu, não é? Então no meu caso Eu vou ficar com o herdeiro seu, não é? Como é? Eu vou ficar com o herdeiro seu Com o herdeiro seu Ai que lasco Você vai ser o herdeiro meu Vai ser o herdeiro meu Agora se você morrer primeiro também Mas eu também não quero ficar Não quero ficar com o herdeiro seu não Estou pensando em você Eu vou ficar com essa igreja O universo até falou para mim Estão sabendo Já está esbrangido lá no Ceará Todinho para lá De que? Aquela região do Ceará Paraíba Maranhão Piauí está tudo esbrangido Esbrangido o que? É, tu Está usando kawaii Aham? Que tu está Entrando usando kawaii Que Caceta kawaii Eu fiquei sabendo Que porra é isso aí? Rapaz eu estou vendo direto lá viu Não vou se lascar você Tensarão Que porra é? Todo mundo está sabendo Está ou não está? Todo mundo Que tu está usando kawaii Ih, que kawaii é kawaii? Você está usando Ah Deus Está esbrangido o mundo inteiro Eu não estou sabendo que esse negócio aí não É isso Estão dizendo aí Todo mundo está dizendo Que você agora é sabido com o dedo no kawaii Com o dedo no kawaii Aí eu pergunto Mas vai te lascar Não está não? Não dá para ela Todo mundo está falando Não dá para ela Todo mundo está dizendo A coisa de que eles que Confiam nisso aí Deixa as negra dele faz A toa Manda ele ver qual é o dedo Que vai para o kawaii Não vai não? Não, diga aí Tudo está usando kawaii não Vai te lascar Não sei lá que kawaii Ei, vamos resolver esse negócio Eu vou levar ou não vou levar isso Não vai levar Não vai levar Não vai levar É um som de duas palavras De duas não Não vai ser de duas não Vai ser de três Porque os bichos não levam a mão Eu? Eu? Eu quando é tudo Não, você Você não deu do cheiro Eu? Sim Ah, pois pronto Você Ele já deu Mas os bichos não é dele nenhum Ele não é certo Mas aí para pegar Para poder pegar a oportunidade O certo A carona certa Você vem buscar E leva os bichos Pronto O combinado é isso Achei Não tem outro combinado não Mas o meu Não fica Claro Ele não faz um negócio tão bom com esse homem Mas trazer um jumento Aqui Perde de jumento Me ele está assim nos inventos Com seu jumento Quero que eu roubo com aquele jumento Para que? Eu quero jumento Mas o jumento tem aí O jumento tem aí O arrozão Mas o meu é diferente Ele traz O jumento é tão grande É o jumento pego Eu quero saber de perto de jumento pego Ah, eu quero saber disso O seu jumento pego Eu quero um cavalo Eu não quero jumento pego Ah, eu quero cavalo Para usar cavalo e cavalo Eu não vou usar cavalo nele É E o jumento pego Para que? Oxe Homem Mas bora pegar teus bichos Bora pegar Não, bora pegar não Mas você para pegar não Mas você vai te arrombar homem Por que vai te arrombar? Porque se ele levar Ele não vem mais aqui não Você que está falando Que o homem não tem palavra não Não, eu não estou dizendo que ele Não se preocupe não Porque eu lhe garanto para entrar no bicho Eu vim deixar o cavalo Deixa eu levar os bichos Homem, você não vem deixar não Junho eu vou É obrigado eu lhe matar E eu lhe mato Não brinque não Você? Eu lhe mato Se você não vier deixar esse cavalo aqui Você vem deixar quando? Essa semana? Essa semana eu venho Eu já tenho uma 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 Deixa eu falar para você Que você não está sabendo Oh Dia Dia dezoito e dezenove Nós vamos estar lá Fazendo show Sim Aí nós vamos para lá E como é que está esse cavalo mesmo? Nesse cavalo Aí como é que está? Um engate Bota um engate Engate Isso é Por isso que eu estou dizendo a você É melhor você ter um jumento Que é mais Que eu quero que bota de jumento Mas todos os iguais com jumento Não vem agora Já está Ei, mas você está usando kawaii ou não? Vai Puta de pariu Está usando kawaii? Não está não Junho Lá todo mundo Todo mundo está sabendo que você está só com um dedo e outro Vai lá que deixa as negras dela As mulheres lá de vacilo É para ele ver o kawaii que eu vou usar É e as negras vai meter o dedo É não vai Eu sei o que ela vai meter Um kawaii Eu sei qual é o dedo kawaii Ei, você respeite viu Eu respeito o quê? Você respeite O povo de lá é Está aí Me respeite também Quem está dizendo Quem é essa que você está dizendo aí Tentou usando kawaii Não sei qual é É que eles vão tomar na poupa Eu não entendo Ei, cuidado Que o povo é bravo Vai lá no Ceará No Vale do Aguari não tem kawaii Ah, quebra Tem kawaii Lá tem kawaii Lá tem kawaii Lá tem kawaii Lá tem muita fuboca Ei, respeite Tem muita fuboca naquela peste Olha E kawaii Ei, agora você não vai dizer isso lá em Rússia não Eu tenho até na casa do kawaii Ah, pois para nós vamos estar em Rússia É dia dezenove Dia dezoito Dia dezoito nós vamos estar em Rússia Dia dezenove Pau dos Ferros Vai estar lá em Passo Céu É Quando nós chegar lá Tu vai ficar no pau ou no ferro? Vai te lascar Você fica no pau Manda um recado para o povo de lá Que nós estamos indo para lá No dia quanto? Dia dezoito nós estamos em Rússia Rússia Dia dezenove Pau dos Ferros Dia dezoito nós estamos em Rússia, né? Rússia É Quero a presença de vocês lá Agora o que for para falar a verdade O que for mentiroso não vai lá não Porque se for ele vai se lascar a marido Dia dezoito e dezenove E dia dezenove é Pau dos Ferros e Patu? É Dia dezenove Pau dos Ferros E Patu E Patu? Não, Patu Não, Patu Deixa o que eu estou dizendo para não... Galera e lá não é igual aqui não Lá vocês podem fazer de tudo Pode perguntar Pode falar aqueles negócios lá Pode falar tudo, não é não? Olha o rebanho de filha da puta Fala aí um negócio de cu de gamba lá Que eu vou meter nessa faca em vocês lá, olha Com quem está com o cão do inferno Como é que tu vai fazer? Como é? Rapaz Olha eu pego lá Que até comenta Com o brinque não E lá o combina todo mundo sabe que você está usando kawaii Ah Isso é confesso Meu carico saber do pô de kawaii Como é o nome? Quer saber do pô de kawaii? Não, como é o nome certo? Kawaii Kawaii, sei lá Kawaii, sei lá Sei lá que boa montanha Valeu galera Nós estamos juntos, vamos que vamos Vamos lá os bichos agora